Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente pintar essa tulipa, olha, essa aberta, esse restante já está aí disponível pra vocês. E pra essa tulipa, eu vou começar usando o amarelo-limão. Esse meu pincelzinho é um pincel número oito, bem cortado, lixado. De certo que a nossa tulipa, ela é grande, mas ela é bem detalhada, tem pedacinhos bem pequenininhos. Então, eu vou usar um pincel não muito grande, bem cortado e lixado. Veja que eu enchi tudo isso aí com o amarelo-limão. Agora, eu vou passar por cima desse risquinho aí, e vou passar deixando riscado. Eu não quero deixar uma pintura muito certinha, muito lisinha pra essa região. A gente vai emendar o vermelho, então, eu preciso de um espaço desse amarelo pra emendar esse vermelho, deixando um toque mais alaranjado nessa emenda. O vermelho que eu estou usando é o vermelho escárlete. E eu tô puxando ele, olha, deixando riscadinho também pra cima do amarelo. O meu limite é basicamente esses risquinhos que eu coloquei por cima das pétalas, esse risquinho que tem aí, tá vendo? Só que eu vou passar esse amarelo pra baixo desse risquinho e vou passar esse vermelho também um pouquinho acima dele. Só que essas emendas serão com risquinhos. Esse é o amarelo-ouro, eu vou passar uma porção nas regiões que eu quero mais sombra. Olha onde eu tô colocando também em cima desse vermelho, pra gente deixar ele mais alaranjado. Cuidado pra você não crescer demais o vermelho, porque a ideia é que essas pétalas têm uma boa parte dela amarela. Vamos emendar bem as tintas, os amarelos. O vermelho e o amarelo você não precisa emendar tão bem, você pode deixar ele riscado, bem riscadinho. Esses pontos que eu tô colocando o amarelo-ouro são regiões de sombra. Essas dobrinhas de fora, elas vão ficar mais suave, mais clarinhas. Embora eu também vá escurecer, olha só, um pouquinho delas. Eu vou escurecendo essa lateral pra dar a ideia de que ela arredonda. Não cubra todo o amarelo-limão, deixa ele aparecer um pouco. E que a gente pintar as dobrinhas todas com o amarelo-ouro, depois a gente vai vir com o amarelo-limão, o amarelo-bebê, colocando luzes. Aí, eu vou estar usando um pouquinho de púrpura e vou usar também o vinho. As partes que levará sombra no vermelho. No amarelo, eu coloquei o amarelo-ouro pra essa pétala como sombra. Pra esse primeiro momento. E pro vermelho, eu coloquei primeiro o púrpura. E agora, eu tô colocando o vinho. Na região de maior profundidade, eu vou deixar o vinho assim bem escurinho. Vou marcar algumas depressõezinhas pelo meio da pétala. Sempre deixando um tanto riscado. Ou, pelo menos, tendo uma ideia de que esse risquinho ou essa manchinha sai de onde a pétala está presa para a pontinha dela. A gente não risca de qualquer forma. A gente procura manter esse sentido. A sombra do vinho, do lado de cima, ela é mais marcada, ela é maior. Da parte de baixo, é apenas um contorno, ela é mais discreta. Olha só os pontos que eu escureci. E a gente ainda vai escurecer um pouquinho mais isso aí. Só que esse amarelo, agora, eu vou colocar a sépia. Vou colocar uma sombra mais marcadinha com o sépia. Eu vou misturar bem ele. Ele mancha um pouquinho em cima do amarelo, mas dá pra gente colocar com tranquilidade. Vou deixar, tá vendo? Um pouquinho riscado também. Não é aquela pintura muito lisinha. Pra essa região, essa pintura desse toquezinho de sépia, não é? Já é mais lisinho. Mas pra parte de dentro, ele acompanha o desenho da pétala. Isso é um pincel número oito, tá, gente? Ele não é tão pequenininho, mas dá pra fazer esse acabamento com tranquilidade. Pra borda dessa pétala, pra essa dobrinha, eu vou pegando o amarelo-limão. Eu sei que a gente pintou isso aí com o amarelo-limão, mas veja que ele aparece bem aí em cima, tá vendo? E vou reforçar alguns pontos com o amarelo bebê, que tem bastante branco. Veja que eu vou deixando um excessozinho em cima desse contorno. A ideia é que esse contorno não fique assim aparecendo. Que a gente consiga ir deixando ele o mais apagado possível. Os amarelos costumam ser tons mais transparentes. Então, a gente precisa ter uma camada boa aí pra ir cobrindo esse carbono. Olha só, essa parte aí de cima, essa dobrinha também, vou passando. Tô fazendo uso de um pincel número dois, chato. Vou passando o amarelo-limão por essa borda aí, estendida também, não só pelas dobrinhas. E vou marcar alguns pontos de luz, assim, pelo meio. E esses pontos, eu vou riscando eles. Essa região aí dentro, também vou colocar um pouquinho. Os lugares onde eu quero um pouco de luminosidade a mais pra esse amarelo, eu vou colocar mais esse excessozinho de amarelo-limão. E vou sempre puxando no sentido que da pontinha da pétala pra região onde ela se prende na flor, pra esse centro dela. Veja que eu sempre tenho cuidado de puxar nessa direção. Essa região aí, eu também vou clarear um pouquinho. Depois que essa tinta secar, vai ficar aparecendo ainda esse contorno. Então, é a hora da gente dar uma reforçada nessas luminosidades. Daí, ficará bem melhor. Principalmente pra essas dobrinhas, a gente tem que ter um cuidado com a quantidade de tinta, pra gente não acabar levando tinta demais, puxando demais e cobrindo os pontos de sombra. Eles são bem importantes. Agora, eu tô fazendo o uso de um pincelzinho escolar, número 4, macio. Ele me ajuda a fazer contornos mais fininhos e levar uma quantidade de tinta maior. Não tira a tinta, ele deixa a tinta. Uma vez que ele tem pelos macios. As luminosidades, elas ficam tanto pras bordas, quanto em algumas partes, assim, pelo centro. O importante é que você veja como colocar essa luminosidade do centro, que eu tô sempre riscando. Observe a posição que eu tô puxando elas. E a quantidade de tinta que eu vou levando no meu pincel é pouquinha. Veja que eu vou carregando sempre. Cuidado pra você não emendar muito essa parte de baixo e essa de cima. A parte de cima precisa ter mais luz, precisa que mostre essa separação. Aí, você já pode pegar o vermelho, olha. Tô pegando o vermelho e tô fazendo o caminho contrário. Eu tô riscando um pouco pra cima desse amarelo. Tinta só de um lado do pincel, um pincel pequeno, um pincel número 4, número 2, pra fazer esses risquinhos. Mas, vai ficar bom. Um pincel número 6, se bem cortadinho e lixado, também é bom nessa hora. Eu tô reforçando a luminosidade das bordas, dessas dobrinhas e das bordas dessa pétala. E pra isso, tá vendo? Eu tô usando o pincelzinho escolar, aquele de pelos macios. É um pincel número 4. E vou colocando a luminosidade por toda essa borda e vou acender ela, caso necessário, depois de tudo isso sequinho. Algumas pessoas têm me perguntado por esse risco, têm pedido esse risco. Ele ainda não está pronto. É uma passadeira até grande. Eu tô montando o risco conforme eu vou pintando. Vou fazer ainda alguns cachinhos de tulipas pra fechar o meu desenho. Vou colocar alguns arabescos, enfim. Mas, quando esse risco estiver completo, aí eu vou passar ele pra vocês. Vou deixar disponível pra que vocês possam ter acesso também ao risco. Olha só, mais luminosidade. Estou reforçando isso aí. É um trabalho de paciência. Lembre-se que quanto mais detalhe você colocar, melhor fica a sua pintura. Vou mudando os pincéis. Vou saindo de pincéis, aqueles de cabo amarelo mais durinho, pra esse escolar que é um tanto mais macio. Você pode estar usando aí na sua casa aqueles pincéis de cabo vermelho que tem um pelo mais macio. Bom, gente, e essa pétala vai ficando assim. Eu vou fazer com vocês um a uma. Vocês vão perceber que a diferença entre um e outra não é assim tão grande. Cada uma tem as suas características, seus pontos de sombra, de luz. Apenas isso muda. Olha só, eu tô enchendo essa parte aí de cima dessa pétala agora com o amarelo, o amarelo ouro. Naquela outra, a gente fez a base com o amarelo limão. Tem muito a ver com a posição em que ela se encontra. As demais, eu vou encher com o amarelo ouro mesmo. Continuo com o vermelho escárlete. Toda essa região aí de cima, eu vou encher com o vermelho escárlete. A minha preocupação é essa emenda. Veja que eu desci o amarelo ouro abaixo daquele risquinho, daquela separação que eu preciso fazer entre amarelo e vermelho. Vou enchendo esses cantinhos com cuidado pra não borrar a outra pétala, não que ela não levará o vermelho também. Mas eu quero marcar o ponto onde eu vou precisar colocar as sombras pra ter a separação dessas outras que estão por cima quando a gente pintar. Essa região aí de cima, a gente precisa riscar ela bastante. Essa emenda não é aquela emenda muito lisinha, mas dessa forma, olha, bem riscada. Do mesmo jeito que a gente fez na outra. Emendamos tudo isso do jeito que fizemos na outra. Fiz esses risquinhos aí no meio, ou seja, aqueles risquinhos que tinha já aí do carbono, eu passei o vermelho, deixando eles bem fortes, bem marcados. E agora, vamos, né, colocando esse púrpura, deixando alguns pontos de sombra já aparecendo. A gente vai, claro, aprofundar mais isso com a nossa segunda sombra, que é o vinho. Mas pra nossa primeira sombra será esse púrpura, que você pode tá substituindo aí na sua casa também pelo vermelho profundo. Olha só, agora o vinho, o quanto ele vai deixar mais marcadinho essas separações. E os pontos de maior profundidade que precisa ter pra nossa flor, pras nossas pétalas. Pegue pouquinho vinho. Ele é muito forte, quando a gente coloca ele em cima do vermelho, que também tende a ser um toque transparente, ele marca bastante. Então, você procura usar pouquinho vinho. Vá levando pouquinha coisa na quina do pincel, vá utilizando aí, vá pegando mais, conforme há de necessidade. Essa tinta que eu tô colocando aí em cima agora, é o sépia. É outra tinta que você precisa levar numa pequena quantidade. Quase nada, uma sujeirinha de pincel. E esse pincel que eu tô usando é o pincel número quatro, tá? Só vou marcando, principalmente esses cantinhos de encontro de pétalas e essas nervuras mais profundas ou essas rugas mais profundas que tem pelo centro dessa pétala. Aí, eu tô com o amarelo bebê e o amarelo limão, pra gente ir fazendo as luminosidades, a gente ir deixando essas bordas mais clarinhas, com mais luz. Vamos precisar sair riscando tudo isso, lembrando que quando a gente vai fazer risquinhos em cima dessas pétalas, a gente vai puxando, dando a ideia de puxar da pontinha da pétala pra o cantinho do centro da flor, onde ela está presa. Ali, eu borrei um pouquinho, dei uma limpadinha, com um pincel sequinho. E olha o quanto eu vou distribuindo do amarelo limão. Esse amarelo limão, você poderia estar colocando ele depois de só estar seco. Ele é um tanto transparente, então quando a gente coloca ele, ele tende a se misturar, a sumir um pouco, quando as tintas ainda estão úmidas. Eu vou buscar fazer minha pintura toda de uma vez, mas aí na sua casa, você pode tá deixando essa luminosidade pra colocar depois que essa base estiver seca. Aí, eu vou pegar o pincelzinho número zero e vou melhorar esses contorninhos. É importante que esses contorninhos fiquem bem feitinhos. E com o pincelzinho chato, fica mais difícil de a gente fazer. O pincelzinho zero, nesse momento, ajuda bastante. Esse meu pincel, ele tem os pelinhos mais macios e mais alongados. Esse pedacinho que sobrou aí, é da folha lá de trás, não é da flor. Então, eu vou encher ele todo com verde pântano. Essa outra pétala, eu vou fazer o mesmo processo. Vou começar pintando ela com o amarelo ouro. Veja a quantidade que eu pintei com o amarelo ouro. Deixei apenas uma porção aí embaixo pra encher com o vermelho. Mas esse vermelho, eu vou estender ele mais pra cima desse amarelo. Ele vai subir bem mais. Pra essa região central, onde o vermelho vai encontrar com o amarelo, veja que ele sempre sobe um pouquinho mais. Acompanhando essas rugas bem marcadas que tem pra o centro dessas pétalas. Lembra uma nervura, porque elas são bem marcadas mesmo. Já o em volta, a gente olha, vai puxando menos. Aí, eu tô manchando um pouquinho, essa parte aí de dentro. E essa região central, é normal da gente manchar um pouco em torno dessas ruguinhas. Embaixo das dobrinhas, você pode tá escurecendo um pouquinho, tanto com o vermelho, quanto com o sépia, pra região amarelo. Aí, olha, você pode ir pegando um pouquinho de tinta do vermelho, só de um lado do pincel, pouquinha coisa. E ir riscando, deixando um pouco riscado, essa emenda entre o vermelho e o amarelo. Veja que fica um encontro melhor. Quando a gente deixa ele assim, mais riscadinho. Aí, em cima, eu preciso escurecer um pouco, porque essas folhinhas, elas fecham. Elas não são muito abertas, elas têm a tendência de serem um pouquinho mais curvada. Parecendo, lembrando um pouco, uma conchinha. Então, a gente precisa dar uma escurecida mesmo por essas regiões aí em cima. Olha só, o sépia, onde eu tô colocando ele. E veja que bem suave, ou seja, eu tô pegando só uma sujeirinha de pincel, quase nada. Essa região aí, ela sempre desce um pouquinho mais. Ela acaba vindo um pouquinho mais abaixo. E na parte que é o amarelo, eu gosto de colocar o sépia. Na parte do vermelho, você pode tá colocando o vinho. A sombra, pra essa dobrinha. Veja que eu puxei um pouquinho do sépia em cima do vermelho também. E vou pegar o vinho pra fazer as sombras desse vermelho. Nessa, eu não usei o púrpura. Aí, eu tô riscando um pouquinho. Passei um pouquinho de amarelo em cima daqueles riscos pra suavizar mais, tá? Olha só, o vinho. Pincelzinho pequenininho, pincel número quatro. Tinta só de um lado do pincel. Vou deixando bem marcadinha essa região central. Principalmente, colocando sombra do lado dessas ruguinhas, dos lados. A luminosidade, que eu tô colocando com o amarelo limão e o amarelo bebê. Aí, eu tô fazendo uso, olha, do amarelo limão. E em algumas partes, esse tom bem esbranquiçado é o amarelo bebê. Eu não usei branco, tá? Tô deixando também um pouco riscado essa luminosidade que eu tô colocando. Vou colocar um pouquinho aí nesse centro. E as bordas. Pras bordas, eu vou pegar, vou colocar com o pincelzinho número zero. Porque veja como ela é fininha. Se eu pego aí um pincelzinho maior, e eu der uma borradinha, vai borrar logo a pétala... Que já está pronta, e é claro que isso não nos interessa. Veja que com o pincelzinho zero, fica mais fácil de a gente ir fazendo. Eu vou marcar também, é sair de cima. Eu tento colocar a câmera mais próximo, pra você ver bem os detalhes, mas acaba desfocando. Quando eu coloco mais distante, eu acho que não fica muito bom, olha só, o pincelzinho zero mesmo. Você pode estar usando pra alguns lugares, do pincel zero, zero, mas como aí é mais aberto, mais alongado, os detalhes são mais livres, então eu tô colocando com o zero. Veja como essas dobrinhas, elas estão voltadas assim pra dentro, como se estivesse fechando uma conchinha. Lembrando uma conchinha. Essas bordas, por mais que a gente trabalhe elas nesse primeiro momento, e é necessário que a gente trabalhe... Depois que a nossa florzinha secar, isso aí pode apagar bastante. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai colocar uma porção a mais aí do amarelo bebê, do amarelo limão, daquele que a gente usou. Nessa parte aí em cima, eu só coloquei um contorninho com sépia. Na parte de cima, um contorninho assim bem mais marcado, e na de baixo, mais um sombreado. Agora, pra essa outra pétalazinha, eu vou enchendo também essa parte de cima dela toda com o amarelo ouro. Essa é uma região pequena, vamos usar também o pincel pequenininho, o pincel número seis, número oito. E essa parte aí, olha, eu vou encher com o vermelho, vermelho escarlet. Aquela emenda com o amarelo e o vermelho, a gente precisa ter um cuidado maior pra essa região. Veja que o amarelo, ele tá bem curtinho aí. Se a gente puxa demais o vermelho, ele vai tomar conta de tudo isso e vai sumir com esse amarelo. Olha os pontos onde eu tô colocando um toquezinho do vermelho, bem pouquinho. Assim, deixando apenas alaranjado. Aí, eu tô puxando o amarelo pra cima do vermelho. Mas não se iluda. Quando a gente puxa o amarelo pra cima do vermelho, a gente acaba trazendo vermelho também pra cima do amarelo. Então, a gente tem que continuar com aquele cuidado pra gente não sumir com o amarelo dessa região. Não trazer vermelho demais pra cima. Olha só, tudo bem riscadinho. Você vai puxando com o pincel de lado e vai deixando os risquinhos. Vou descer um pouco aí o amarelo, deixando um toquezinho mais alaranjado, né? A gente pintou tudo de vermelho. O amarelo, como eu costumo dizer, ele é um pouco transparente, ele não vai apagar esse vermelho. Essa região aí eu vou descer, esse amarelo ouro um pouquinho mais, olha. Veja que ele fica um alaranjado, mas ele aparece. Eu tô usando aí um pincelzinho redondo, o número dois, o pelinho mais macio, porque ele deixa uma quantidade maior de tinta. Quando os pincéis são durinhos, eles tiram a tinta. Apenas pinta o tecido, mas tira a tinta. Então, a minha pintura em si, você percebe que eu uso mais aquele pincel amarelo, cabinho amarelo, né? Que ele tem os pelinhos mais durinhos. Raramente eu uso um pincel mais macio, de pelinhos assim, igual esse, mais macio. Porque a minha pintura, ela é feita mesmo com pouca tinta. Olha a quantidade de vinho que eu tô colocando. Embora eu esteja usando esse pincel macio, mas eu tô levando bem pouquinha tinta. Em alguns lugares, como esse, eu tô basicamente só sujeirinha de pincel que eu tô colocando. Esse cantinho aí eu vou escurecer também um pouquinho. Veja que pra essa região, as minhas sombras, elas foram basicamente com o vinho. Porque a quantidade de vermelho foi maior. Mas eu vou colocar também um pouco de sépia por aí, viu? Tô puxando um pouco do amarelo, deixando riscado. Olha só, acrescentei mais pra essa região. Vai secando, o amarelo vai sumindo um pouco. A gente pode ir reforçando. Pode fazer isso agora, ou pode fazer depois que a nossa pintura estiver seca. A minha intenção é deixar a minha pintura pronta agora pra mostrar a vocês. Por essa razão, eu estou sempre retocando. Agora, o amarelo-limão, eu vou colocando como luminosidade pras bordas dessas pétalazinhas. Principalmente, pra essas dobrinhas. A parte de cima fica com um pouco mais de luminosidade. Tô usando o amarelo-limão, que é mais clarinho, pra fazer isso. Veja que ele tá aparecendo bem. Esse cantinho, eu vou colocar um toquezinho de sépia. Bem pouquinho. Amarelo-ouro aí em cima. Continuo com o meu pincelzinho redondo. Ele é pequeno, ele me ajuda a fazer esse acabamento melhor. E como pra esse acabamento eu preciso de um pouco mais de tinta, Então, ele também ajuda nisso, que ele tem um pelinho macio. Vou colocando o amarelo-limão por toda essa bordinha, procurando cobrir esse carbono. Posso dar uma reforçadinha nessa luminosidade, olha, com o amarelo-bebê, em alguns cantinhos. E em alguns cantinhos também, eu coloco logo o amarelo-bebê, pra ficar também mais clarinho, mais luminosidade. Essas dobrinhas vão aparecendo bem, elas se sobressaem, elas se separam dessa parte, dessa região de dentro. E essa é a intenção. Você deve se perguntar se essa é a forma correta de tá pintando essas dobrinhas. A parte de dentro, assim, mais escura, e essa parte de cima, a dobrinha em si, mais clarinha. Nem sempre é assim. Você deve observar aquilo que você tá usando como modelo pra sua pintura. Se for uma foto, observa direitinho, porque às vezes tem umas dobrinhas assim, que ela fica escura e a parte de dentro fica clarinha. Essa pintura que a gente faz como regra, a dobrinha mais clarinha e a parte de dentro, a parte maior, mais escura, é uma pintura fantasia. Não quer dizer que ela não aconteça, mas é muito utilizada na pintura fantasia. Olha só, pintei essa pétalazinha também com o amarelo ouro e o vermelho escárrate. A gente sai colocando um pouquinho de púrpura pra escurecer alguns cantinhos, olha. Mas veja que eu não tô colocando muita coisa. A gente ainda vem com a nossa segunda sombra, que é o vinho. Tô colocando o próprio púrpura aí em cima do amarelo ouro. Não tô colocando demais, não precisa. Só pra gente deixar um toque mais alaranjado, isso aí. Essa região de dentro também vou escurecer um pouquinho, buscando deixar mais riscado. Isso aí é o sépia. Olha, pincelzinho número quatro. Essa região aí dentro, a gente precisa escurecer ela um pouco mais. A nossa pétalazinha, ela é mais que uma conchinha, ela fecha. Então, a região de dentro precisa ter um pouquinho mais de sombra. Olha, eu tô distribuindo um toquezinho de sépia. Por essa dobrinha aí, isso arredonda ela um pouco. Dá uma ideia maior de circunferência. A borda, vou colocando aí o amarelo-limão. Alguns pontos você pode reforçar com o amarelo bebê. Mas no caso, eu tô colocando de início o amarelo-limão. Vou colocar por toda a extensão. Então, busque levar, que é uma boa quantidade de tinta. Mas desde que é de um lado só do pincel, pra que você consiga colocar ela assim, olha, bem pra borda. Você não descer demais e sair sumindo com esse sépia, com esse púrpura. Agora, o meu pincelzinho redondo, número dois. Vou distribuindo aí uns toquezinhos do amarelo-limão. Essa borda também levará luminosidade. Pra as bordas, eu gosto de emendar um pouco, não deixar assim tão solto. Esse amarelo mais clarinho que vou colocando em cima. Essas quininhas é bom de arrumar com o pincel zero. Olha só, tem essa depressãozinha aí com o sépia, a gente precisa respeitar ela um pouco. Não dá pra gente sair colocando luminosidade por cima dela, porque a gente vai sumir com o nosso trabalhinho. Coloquei um toquezinho de sépia aí. Quando o seu sépia estiver ficando muito borrado em cima do amarelo, você pegue um pouquinho mais do amarelo, passe junto com o sépia, que ele emenda bem. Ele tende a ficar muito solto. As cores que a gente vai colocando em cima do amarelo, às vezes, ficam mais um borrão do que uma pintura. Fica com aspecto mais de borrado. Olha só, gente, agora é o vinho. Uma sombra mais forte, mais marcada, pra essas separações de pétalas. Vamos marcando aí tudo isso. Observe que o vinho, ele fica mais pra essas regiões de separação de pétalas, ou pra marcar essas ruguinhas que tem pelo meio, pelo centro dessas pétalas. Aqui e ali, a gente tem usado ele pra fazer algumas depressõezinhas em cima delas, mas muito pouco. Essa outra, eu vou fazer o mesmo processo, não é? Vou encher essa parte de fora, toda com o amarelo ouro. Vou terminar de encher isso aí, tudo com o vermelho, tudo essa região de cima. Veja que no centro da flor tá ficando sempre um pedacinho sem pintar, né? Essa região aí central, eu vou encher ela toda com esse vermelho escárlate. Observe que eu já tô deixando ela assim bem riscada, puxando meu pincelzinho assim de lado, né? Pra deixar os risquinhos melhor feitos. Agora, a gente vai escurecer, vai colocar as sombras com o vinho. Essa região aí, essas ruguinhas, elas são bem marcadinhas. Não são todas as pétalas de tulipas que tem marcas tão assim, mais salientes, ruguinhas mais salientes pra essas regiões. Mas, elas costumam apresentar uma separação mesmo no meio. Umas ruguinhas mais aparentes no centro. Vou fazer uma marcação aí nesse meio, tinta só de um lado do pincel, um pouquinho a tinta. Olha os pontos onde eu escureci, dei uma profundidade pra essa região central. Aquelas depressõezinhas que a gente sai marcando pelo centro da pétala. Olha só! A marquinha que eu tô fazendo do vermelho aí, ela é bem suave. Pra isso, eu tô usando sujeirinhas no pincel pra colocar essas aí. Vou pegar um pouquinho de vermelho também pra ajudar em alguns cantinhos. Mas, veja que nessa região, que eu queria ela mais suave, eu usei sujeirinha de pincel mesmo. Essa parte tem um toquezinho de vermelho. Uma depressãozinha, uma marquinha mais abaixo. O sépia eu tô colocando agora, deixando um tanto curvado isso aí. E olha só a quantidade de tinta que eu vou levando. O sépia, ele é muito forte. Eu levo uma sujeirinha na quina do pincel. E já é o bastante pra gente colocar essas sombras nesse amarelo ouro da nossa pintura. Tá vendo? A gente vai marcando levemente. Ainda falta a gente colocar as luzes pra dar mais vida. A nossa pétala. Mas já vai nascendo aí as sombras necessárias pra ela. Isso aí é o amarelo ouro. Vou distribuindo essa porção desse amarelo. Puxando também, riscando também. Acompanhando os risquinhos, o movimento dela. Na hora de fazer esses risquinhos, procure deixar o seu pincel de lado. Se você quiser ele mais riscado. Se você quiser mais emendada a tinta, você deixa ela na posição mesmo normal do pincel. Na largura dele. Os pontos onde eu vou deixando um pouco mais de luminosidade. Onde eu vou sumindo esse tom desse amarelo-limão. Ele tem uma certa quantidade de branco. No entanto, ele é muito transparente. Então, ele traz uma luminosidade pra gente. Um brilho. Mas ele vai, olha. Ele não vai sumindo as cores da nossa flor. Tem uma dobrinha aí em cima. Bem suave, bem fininha. Vou colocar um pouco de sépia na parte de baixo dela. Pra ela se sobressair um pouco. E agora, eu posso vir com o amarelo-limão. Ou com o amarelo-bebê. Nessa região aí de cima. Eu vou colocar o amarelo-limão. Com a necessidade. Se houver necessidade. Depois, eu passo um pouquinho de amarelo-bebê. Pra deixar mais esbranquiçado. Peguei agora um pincelzinho número zero. Você deve ter observado também. Que eu tenho alguns pincéis diferentes. Número zero. Uns tem os pelinhos mais durinhos. Outros pelinhos mais macios. Pelinho maior, menor. Enfim. Conforme eu vou pintando. Eu vou vendo a necessidade. Qual vai se adaptar melhor. Aquilo que eu quero. Quando é um desenho já seco. Um desenho que a tinta pode ficar em menor quantidade. Eu pego um pincel mais durinho. Quando a necessidade que se apresenta é deixar um excesso maior de tinta. Eu pego aquele que tem um pelinho mais macio. Esse que eu tô usando agora. Ele tem um pelinho macio. Ele é um pincel que eu adaptei. É um pincel número quatro. Redondo. Escolar. Aqueles que tem um pelinho mais macio. Aí eu tirei os excessos de pelinho dele. E deixei ele bem mais fininho. Equivalente a um pincel número zero. Veja que eu vou colocando aqui e ali. Uns toquezinhos desse amarelo limão. Não precisa dar a volta inteira. Mas alguns pontos a gente precisa deixar. Um pouco mais de luminosidade. Um pouquinho a tinta. Vou espalhando. Vou emendando ela. As cores que já estão aí. Não deixo ela assim tão solta. E quando eu deixo um excesso. Uma tinta mais solta na minha pintura. Pelo menos pra essa pintura. Eu deixo assim. Pro lado de fora. O lado de dentro da pétala. Eu emendo a tinta. O contorno ainda tá aparecendo. Quando eu passo os meus risquinhos. Assim pra pintar pra vocês. Eu faço aquele contorno bem marcado. Pra que vocês possam visualizar melhor em casa. Então na hora da minha pintura. Eu fico com essa necessidade. De ir cobrindo mais. Colocando um excesso maior de tinta. Pra cobrir esses contornos. Aí na sua casa. Você pode tá passando o seu risco. Bem suave. Somente pra ali orientar. Um pouco de luminosidade. Pra essa região. Veja que pegou bem aí. O amarelo limão. Porque já tá um tanto mais seco. Essa parte aí. Então o amarelo limão. Se sobressaiu. Bom gente. Agora nós vamos pintar. Essa região central. Pra essa região central. Olha. Eu vou encher tudo isso aí. Com amarelo ouro. Venho com um pouquinho de amarelo limão. Colocando algumas luminosidades. Não vai ficar assim muito expressivo. Mas coloque-as. Porque alguns cantinhos. Já vai realmente aparecer um pouquinho mais claro. Outros mais escuros. Bem suave. Mas vai aparecer. Olha só. Feito isso. A gente vai encher essa região aí. Olha. Com o amarelo limão. Essa parte daí de cima. Vou começar a manchar. Com um toquezinho de sépia. Quase nada. Observe os pontos. Onde eu vou distribuindo. Essa sujeirinha de sépia. Tá vendo? Deixando essa região de cima. Mais clarinha. Mais luz. E essa parte lateral mais escurinha. Depois a gente vai fazer basicamente um contorno de sépia por essas partes aí. Mas por enquanto a gente vai distribuir só essa sombra. Aquela sombra mais alongada. Nessa região aí embaixo eu também vou puxar uma sombra com o sépia. Olha só. De início eu vou colocar o sépia. Depois a gente vai colocar um pouco de amarelo cádmio. Mas vamos logo colocar essa sombra mais marcadinha do sépia. Pra gente ir separando mais essas partes central das pétalas. Olha só. Isso aí é amarelo cádmio. Se você não tiver esse tom. Use um pouquinho de laranja. Também vai fazer o mesmo efeito. Vai ficar bom. Olha só. Olha os cantinhos que eu tô distribuindo. Essa pequena porção de amarelo cádmio. Também bem pouquinho. Igual o sépia. Veja que a gente já vai dando os pontos de sombra. Pra esses pistilos. Vou passar um pouco aí embaixo também. Mas observe que a gente colocou sombras. Mas que tá tudo assim. Bem emendado. A gente colocou sombra. Colocou luz. Mas não se preocupa. Daqui a pouco a gente vai com o pincelzinho menor. Colocar o sépia. E vai ficar bem melhor essas separações. Essa parte de cima dos pistilos. Eu estou enchendo com o sépia. Umas batidinhas. E vou colocar também umas batidinhas aí em cima. Com o amarelo limão. Só pra dar uns brilhinhos. Vou enchendo tudo isso. Procurem. Chega um pincelzinho pequenininho. Esse daí é o pincel número dois. Chato. E vá colocando com batidinhas. Pra não ficar uma pintura lisa. Ficar uma coisa já meio áspera mesmo. Com certos excessos. Todos esses outros eu fiz do mesmo jeito. Observe que a pintura desse em volta. Ele já sobressai essa região central. Pra melhorar isso aí. Eu tô com o meu pincelzinho zero. Esse pincel zero. Ele tem um pelinho assim. Endurecido. É aquele pincel que já não serve mais pra gente fazer muita coisa. Mas pra esses detalhezinhos aí. Ele vai servir bem. Porque ele não vai deixar excesso. Ele vai tipo que manchar um pouquinho o tecido. Tirando a tinta. E eu vou aproveitar pra puxar um pouquinho ela. Pra sombrear. Não ficar aquele contorno de desenho infantil. Olha só. Vou passando o sépia. Nas laterais. Esfumaçando. Para dar uma ideia de circunferência. A essas partezinhas que seguram esses pestilhos. E todas essas partes vão receber esse toquezinho de sépia. Inclusive esse aí que quase nem aparecia. Mas olha ele está aí. Vou puxar um pouquinho esse sépia. Pra direita. Pra baixo. Pra direita. Pra dar uma ideia de sombra. Eu coloquei um toquezinho de amarelo-limão. Naquele cantinho assim ficou mais clarinho. Essas separações. Essas pétalas. Eu também vou aprofundar um pouco. Olha só. Colocar um toquezinho do sépia. E puxar. Aí olha. Vou puxar um toquezinho do sépia. Trazer ele um pouco pra baixo. Dando a ideia de sombra. Essa região eu também vou distribuir uma pequena porção de sombra. É quase nada de sépia. Tá pessoal? Só a sujeirinha mesmo que você vai espalhar em cima. Prefira fazer essa sombra enquanto essa tinta ainda está úmida. Pra que ela se misture bem. Ela não fique muito escura. Agora eu vou pegar um pincelzinho 00. O vermelho. Aquele vermelho Scarlet. Você pode nessa hora pegar até um vermelho vivo. Por exemplo. Um vermelho fogo. Um vermelho mais clarinho pra fazer essa emendinha aí. Mas você pode usar também. O mesmo vermelho que você encheu. Essa parte aí de cima das nossas pétalas. Vê o que eu tô fazendo. Eu tô arriscando. Eu estou melhorando o encontro dessa emenda. Desse amarelo com esse vermelho. Vou deixar ele com risquinhos assim. Olha. Mais marcados. Só uma observação. No lugar que tem o vinho. Você passe também o vermelho. Mas você pegue um toquezinho de vinho junto. Pra escurecer esse vermelho. Tá? O lugar em que o vermelho está puro. Coloque o vermelho puro. No lugar em que o vermelho está manchado com o vinho. Manche-o também com o vinho. Não vai ficar escuro demais. Não se preocupe. E isso você vai fazer em volta de todas essas pétalazinhas. Essa região aí de dentro. Você vai fazer esse trabalho pra todas elas. Tá bem? Bom, gente. Pra hoje é isso. Eu vim trazer, né? A pintura dessa flor. Olha só como tá ficando o nosso arranjo. Ou seja, como ficou essa parte do nosso arranjo. Ele não está completo. Eu ainda vou colocar mais alguma coisa aí. Pra encher mais essa região central. E logo mais eu volto pra gente fazer isso. Beijos!